Olá, eu sou Anderson e hoje vou te contar uma história de violência na roça, motivada por brigas pela posse de terras. É a história da chacina de Malacaxeta, onde sete pessoas de uma mesma família foram executadas a sangue frio. Fazenda Canadá, cidade de Malacaxeta, Vale do Mucuri, sertão das Minas Gerais. Era ainda de madrugada quando seis pistoleiros vestindo coletes da polícia civil aportaram-se na residência da família Cordeiro, ocupavam dois carros, apresentaram-se como policiais e disseram estar investigando a morte de Albino Alves Pereira, ocorrido recentemente naquelas paragens. Foram tratados com cordialidade e convidados a entrar. A família foi toda reunida na sala a pedido dos supostos policiais. Estavam presentes o fazendeiro José Cordeiro, sua esposa Eunice e os filhos Nassipe, Núbia e José VI. O irmão do chefe do clã, Geraldo Cordeiro, e mais quatro parentes da família também encontravam-se por lá, dentre eles, duas crianças. Todos se reuniram ao redor da mesa e foram servidos café e queijos frescos. O líder dos algozes era o detetive Ofenir, lotado na delegacia de polícia civil em Governador Valadares. Estavam com eles os pistoleiros Hamilton, Carlinhos Pastor, Gilberto Cabelo Seco, um sargento da polícia militar e outro pistoleiro que a polícia não conseguiu identificar. Talvez devido à excitação, o cheiro do sangue que seria derramado, o detetive Ofenir estava falante, parecia até mesmo alegre, comendo e bebendo como se estivesse em sua própria casa. Com a exagerada alegria, um dos filhos do casal desconfiou e pediu para ver a identidade do policial. Ofenir, ainda com a boca cheia de queijo, disse que iria mostrar sua identificação. Levantou-se e meteu a mão por dentro de seu colete, mas o que tirou de lá fez estremecer a alma da família Cordeiro. Era sua pistola Calibre .380. A arma que era para defender a população seria usada para matar toda uma família. Os outros jagunços o imitaram e, de armas em punho, começaram a chacina que seria uma das maiores de toda a Minas Gerais. A filha que teria pedido a identificação foi a primeira a ser alvejada. O frio gélido da morte soprou para quase todos os presentes. As vítimas eram abatidas a queima-roupa, a tiros de pistola e escopeta, sem a menor chance de defesa. Provavelmente, nem tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. As balas eram mais rápidas. Tombaram crivados o fazendeiro e sua esposa, os três filhos do casal, o irmão e o parente. As crianças, a empregada e uma outra parente conseguiram escapar milagrosamente. Talvez não fizessem parte da encomenda. A família Cordeiro fora aniquilada friamente. Os corpos ficaram espalhados da sala até o quintal, numa cena de horror que chocou até mesmo os peritos acostumados a verem tragédias. Receberam muitos tiros, mas uma vez, a história da família Nunes Leite era escrita com o sangue de suas vítimas. O velório da família Cordeiro foi um dos maiores que já se viu por aquelas bandas. Era gente de toda sorte, vindo de todos os lados e de todas as regiões. Numa romaria que parecia não ter mais fim. Todos queriam vir para crer. A revolta e o espanto eram sentimentos comuns naquela gente. O medo parecia aflorar nas teses marcadas pela dor e pelo sofrimento nos familiares e parentes da família dizimada. A rivalidade entre as famílias Leite e Cordeiro teve início alguns meses antes do episódio da Chacina de Malacaxeta, em fevereiro de 1990. Um homem de cada família discutiu em uma estrada da cidade. Toninho Leite e José Sexto Neto tiveram um desentendimento em uma estrada rural por um carro mal estacionado. Mas os dois já haviam se estranhado antes, devido a uma disputa de arrendamento de uma fazenda chamada Palmital, naquela localidade. Devido à briga, a família Leite contratou o pistoleiro Albino Alves Pereira para executar o integrante dos Cordeiro. Mas o homicida foi morto pela família rival antes de apertar o gatilho. A morte do pistoleiro pela família Cordeiro fez com que a família Leite jurasse vingança. Tudo foi muito bem planejado. Foram contratados os seis pistoleiros e foram trajando coletes da polícia civil para não levantar suspeita. Assim, iniciou-se a execução das vítimas, de forma cruel, em diversos compartimentos do imóvel e até mesmo no quintal. Adélcio Leite, que estava dirigindo seu jeep, estacionou próximo da fazenda, na curva da estrada, observando se alguém tentaria fugir. Dos presentes, sete foram assassinados e três conseguiram escapar da matança e relataram o extermínio à justiça. Depois dos tiros, os acusados fugiram, mas foram detidos. O detetive Ofenir, o sargento da polícia militar e o pistoleiro Carlinhos Pastor, os três de governador Valadares, foram citados pelas testemunhas que sobreviveram como participantes da chacina, contratadas pelos irmãos Leite. Os julgamentos aconteceram no decorrer da década de 90 e nos anos 2000. Na época, todos negaram envolvimento nos assassinatos. Outros membros da família Cordeiro foram assassinados posteriormente. Os principais suspeitos eram, novamente, a família Leite. Depois das mortes de diversos membros da família Cordeiro e dos diversos incidentes que indicavam novos atentados, eles se afastaram do Vale do Mucuri, buscando refúgio em Rondônia e no Pará. Dos quatro irmãos integrantes da família Leite, o mais novo, Toninho Leite, morreu assassinado pela família Cordeiro. Dois morreram de causas naturais. E o último deles, Adélcio Leite, foi assassinado em 2020, com cerca de 70 anos de idade. Assim, acabou uma das mais sangrentas batalhas por disputas de terra de todas as Minas Gerais. Esse foi o vídeo em que te falei de um sangrento episódio, conhecido como Chacina de Malacacheta, em que sete pessoas de uma mesma família foram assassinadas de uma só vez, tendo como pano de fundo a disputa por posse de terras. Obrigado por assistir e até a próxima! Música 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 Música